olá olá pessoal estou de volta estou de volta live again ok é e tem coisas que tem mesmo que ser o que é que tem que ser o cabelo de mainado às vezes mamé ou seja papo é por baby ass mas mamé tamo a ti sempre orco filho né é isso mesmo o live que estava marcada ou seja a que tinha sido marcado para semana passada que não aconteceu e hoje a com lit de vai sim mesmo acontecer houve uma questão de fuso horário ainda não é nove horas em Bissau para mim já é nove horas aqui na Escócia por isso Lit de estava muito tranquilo relaxado no cantinho dele a preparar mas ele já está disponível para o nosso live entretanto eu peço a todos que partilhem o nosso jumbai para para que possamos chegar a mais mais pessoas eu vou vos pedir porque vai ser a mesmo mesmo live a e essa ah ah ok go live e já mandei convite ao manuel e aham enviou pedido e já tenho aqui manuel e ok deixe-me só por e aí e eu não vim direito ler aqui sim sim o óbvio não tem mais condições ok perfeito ah deixa ver se ainda estás me ouvir era um outro microfone externo o continuou bem bem Sim, 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 não ouviu Ok, igual essa amiga que não ouviu Espera aí, deixa de pôr Ok, espera aí O não ouvem bem? Mano E goste agora, o não ouvem drito? Não ouvem bem, não ouvem Ok, miss falou mantenas Mantenas, Mano, lead Luvo do Norte Como custa? Antes de mais Contam como custa Guintes na punta De menino bonito De visão, menino bonito de caio Uau Antes de mais Mestre, guarde-se Mano que você tenha convite Sim, qualquer Ponto de interrogação Muito obrigado E explicar Turo Guintes de Kumabu Tem tentado A semana passada, mas Luz pregando partida Exatamente De visão Guintes lamentativo E então A menino pediu Turo Guintes Que eu conheci Luz Luz Para Mandar um coração Aqui embaixo E aquilo que eu conheci Linda Vou ter paciência Vou seguir Poeta Luz Vou pesquisar Na Youtube Tendo esse canal E tendo músicas Também Produzido Para Outros Produtores guinenses Mas pronto Não Não Tenho A conversa Daqui a pouco Agora Quando vai conversar No Jumbay De aos Mandos Me segunçar Para apuntar Essa pergunta Mais difícil É o seguinte Kim Kibo Quem és tu? Kim Teng é menino Kim Kim Kibo Como você está definindo a cabeça Explicando Nas poucas palavras Kim Kilibji Por mais difícil Que cedo Né? Bom Lidi E um jovem Basofo Persistente Sim Exatamente Persistente E um bocado Otimista Um bocado Não Otimista Sim E um pecador Batiki Catapanga Se a cabeça Melhor assim A mim Não está considerado A mim Batiki De lá Nunca precisa De cándia Pampo de branco A mim Sacuna Bolona É? Me fala Sacuna Bolona Criota Enle A mim Tipo A mim Tipo Que gosta De todo mundo A mim Um pecador Suridente Não importa Não importa A situação Mas a mim É um pecador Catarico Todo mundo E gosta De simpatizar Que tudo Guintis Gosta mesmo De procurar Informações Gosta de Sibir Gosta de Dita Para servir De tapete Na bom sentido Mais ou menos É isso que lhe G Uau Jovem No metro E oitenta E três Tudo Mas Me furtou Ainda Me furtou Na altura Manolito Desde quando Com o sim Ticuma Vou ter Veia artística Na boca Desde que Há o tempo Que desperta Na boca Qualidades Não só Descrever De cantar Tudo Veia artística Na boca Desde quando Para falar Verdade Tipo Desde sempre Gosta De música Ticuma Nasce Para fazê-lo Emotivo Um dos primeiros Coisas Que impulsionam Ou seja Que falam Muito bem Bona conseguinha Próprio Talento Começa a cantar 89 anos De idade E um dos primeiros Grupos Que fundaram Com a menor De idade Na história De música Começa a cantar Num tempo Muito difícil E desde sempre Ticuma Não pode ser Artista Ticuma Música E tem Gosta 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 Hover Música Ninha Passatempo Ou seja Ninha tempo Livre E houve Música Ok Let's Notene Um Mensagem De Um Telespetador Que não Chama Atenção Para Claridade Nambu Nambu Rosto Se possível Afasta Um bocadinho Luz Está muito Riva De Bucara E torna Até que Na dificuldade Na forma De Ok Está muito Bright Muito bom Tenho que Agradecer Juan Jobas Juan Jobas Que Dedica Antes de não Entrar na Vibe Na Petitura Guintes Vou Partilhar A Pobô Canais É no Jumbei Poético Agora sim Já No Jogu Tudo Traços Fim Que Sombra De Claridade Muito Intenso Ok Até Gostes Boa Não Está Bom Está Bom Gostes Está Bastante Melhor Ok Está Bom Lids Ok Estava Não Viu Explicar Desde Tenho Realidade Ou Acreditar Vou Incentivar De Como É capaz De Viver Mais Longe Na Na Rambo Ok Em Algum Momento De Vida Ou Acha Como Não Esse Caminho Vou Arrepender De Cuidar Caminho Ou Ainda Não E É E O que Está Passando Muitas Vezes Na Cabeça Que Na Verdade E Nada Fácil Não Primeiro Obstáculo E Da Própria Por Exemplo A Min Suma Cantor E Próprios Adversários Fabiámin Gosta De Partilhar Ideia Sim Perfeitamente Gosta De Partilhar Ideia Com Gostas Agora Tem Gostas Pelo Menos Batiu Moral Linguagem Corporal Mesmo Tipo Pelo menos Mostra Alguém Cusa Crião Falou Que Alguém Precisa De Papiar E Tem Tipos De Comportamento Tua 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 Desanimar Uma Gosse Já Há Muito Tempo Depois De Fazer Música Pelo Menos Relatar A Fonte Da Verdade Hoje Me Vejo Um Homem Grito Adeus Amém E Um Desabafo Tipo Um Desabafo Na Música Sofoco Mesmo Que Alguém Passa E Nada Fácil Encar Esse Processo Bem No Sibir E Agora Não Tendo Manga De Coisas De Fazer Ou seja Entendo Manga De Trabalhos Como Pude Fazer Assim De Se Encara Na Música E Nada Fácil Apesar Que Tem Que Também Se Durba Mas É Que Está Consegui Para Ver Como Espiritualmente Tenta Falar Escravo De Música Espiritualmente Escravo De Música Música Está Na Não Como Na Vangloria Tipo Não Tenta Mostra Como Não A Mi E Cantor 100% Que Que Na Verdade A Mica Prefeita E Nunca Cá Na Série E Que Música Que Não Fazia A Mica Nher Monsinho Não Está Na Grupo Até Gosse Embora Recaí Para Uma Parte Assim Ou seja A Sociedade Pede Rap Agora Músicas Que Não Fazia Na Grupo E Cá 100% Rap Nher Monsinho Quando Fazia Música Com Ele Também Com Estilo Mais Lento Assim Logo E Que Nada Fácil E Que Nada Fácil Não Está Pensando Desistir Até Que Não Gravo Música Que Estava Assim Tempo Desde Muito Tempo Na Jó Passou Desde Muito Tempo Na Jó Passou Que Lê Música Baseado Na Factos Reais Mesmo Ok E Tem Um Dia Que Minha Primo Vinha Falando Com Homem Não Pega Outro Trabalho Não Desiste Não Fazia Manga De Tempo Abri Na Setembro Não Fazia Quinze Anos Na Música Eu Pude Imaginar Que Idade Contene Uau Consegue Me Ouvir Uau Sim Sim Perfeitamente E Logo Depois Vamos Falar Homem Ela Também Contribui Na Bati Moral E Falar Homem Que Estalhe Não Pega Outro Trabalho Não Diz Música De Lá Vamos Falar Homem Não Come Saga Quanto Mais Marca Passo E Tem Uma História Assim Que O Ninh Aman Tá Falando Como Quanto Mais Marca Passo É Vida Isso Uma Como É Que Logo Que Música Não Fazer De Dia Para Noite Não Vai Gravar Mano Espera Deixando Leio Um Comentário Fabiá A Mincana Deixou Nunca Pode Ser Fazer E Tarabajo E Pense Cami Só Colmeia Eventos Com Botené Talento Suficiente Suma Qualquer Outro Música De Qualquer Parte Do Mundo Yes Graças Mano Rafa 77 Sim Estamos Ouvir Muito Bem Perfeito E O Jombie É Um Visitado Para Música Desde Escola Ou Viciado Não pense Que Viciado Para Música Desde Escola Manga Documentários Que Gosse Mano Litz Misty Misty Falou Não Consegui Botar Vários Primeiro Na rede Social No Instagram E A partir De lá Não Vim Bem Não Vim 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 Fala Não Ok Pesquisa Leio Mas Vim Gosta Gosta Aprendi Tanto Mais Novos Suma Que Vim Mais Garante E Então Acho Como Não Por Tener Um Jumbay Intergeracional Não Aprendi Com Companheiro Eu penso Como Mabo Garante A Amisó Que Tenho Que Passar Novo Não Aprendi Manga De Cusas Ok Então Para Lá Misty Leio Um Poema De Boa Autoria Lí Gosse Sim Janan Janan Ok E depois Narixou Palavra Fabu De Clama Me Poder Leio O Poema Sim 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 Folgo Do Meu Amigo Pela Inveja Virou Sólido Lágrimas Sonora Sujeiras Esperando Vassouras Numa Tarde Sombria Sem Camisa Aquecendo Aquecendo No Frio Éramos Um Trigo A Bela Frase Foi Pelo Rio Nome Do Meu Sonho De Um Sono Profundo Disse Que Daria Tudo Para Te Ter Num Segundo Honesto Não Pelo Pelo Gesto Amigo Do Inimigo O Mar Que Sustenta O Meu Lar Poeta Lit Muito Muito bom Parabéns Bravo Bravo Esse Poema De Lit Parabéns E trabalho. A forma como tu te apresentes publicamente é de uma pessoa que está a fazer o seu caminho e quer chegar muito longe com merecimento e dignidade. Sim, se não quer respeitar na cabeça, ninguém quer respeitar. A boca está polêmica, a cabeça não quer respeitar. Ok. Manolete. Sim. Passa a bola. O microfone está à boa inteira disposição. A mim é tudo ouvido. Ok, ok. Gostei, pera, pera, declamar um poema. Um dia é poema. Depois, não está, não está, declamar um poema. A mim é muito bufão, pera, aproveita esse momento. A mim é bufão, a mim hoje é qualquer qualidade que eu tenho. que eu tenho, independentemente de formas de comportar com alguém, pelo menos. E qualidade que eu tenho e demais. Há boi de tipo, como eu podia falar... Quem encontra palavras? A mim que eu gostaria de elogiar tanto a alguém, sim. Então, calma, calma. O que você sentiu? Está à vontade. Ok. Tapada na dungo, tu. Consegue de me ouvir, então, mano? Profeito. Tapada na dungo, tu. Nega kaina tapada na dungo, tu. Ami folgu di joto. Njuti duu pakiles kutapiskaka nsol. Na junta ropa susu, Pankafa siperna sol. Nkamedi labana fonti. Pabiam mandado labana sereno. Moransa na nguta nguta, Kuma mêdi. Sibubi ibiago. Ipa mata sebi. Leba kye kuta leba adu. Kabu leba kye kuta fika. Ami baleia. Buan sol kachigampika. Uweta ligi. Criol sabe. Irima tasave, mano. Well done. Manu ibi. Ucunsi drenas gigi? Hã? Ucunsi drenas gigi? Não, não. Ok. Está na linha. Uou. Perigo na área. Gintis na pupa. Luba de Norte na pupa. É cível lugar com a pupa. Ei, 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 ei. Antes, vou me explicar. Como é que surgiu a inspiração para o trabalho? Antes também desse. Como é que está escrevendo música? Como é que a música te diga a boca? Como é que a música te diga ao? O que é que a música te diga a boca? O que é que a música te diga a boca? É. Ora que vou na... Ora que a boi diferente. Ou seja, vou estar fazendo coisas... E por ser extraordinário. Não, Yuri Gintis. Mas está contra mim. Senti como tipo, na falta. E quer se que eu miste realmente. Yeah. Música. Não está conseguindo pelo menos... Escrevi quatro músicas num dia. E que qualquer alguém que está conseguindo fazer. Não está falando graças a Deus. Que mandam falar assim... Mandar o texto antigo gargante que põe em risco a cabeça. Não tem a poema. Quer dizer, a mim mandaram o jogo e não em direção. Às vezes na música, se mencionar papai... Gintis está pensando em apai biológico. Não. Mas sim. Mamadou saí de canicão. Que sempre está referido. Ele é alguém que pelo menos coajam e posicionam. E alguém que educam, ensinam e mostram. Um verdadeiro caminho para seguir. Para ver como é sempre que está cansado de agradecê-lo. Ele sempre que está cansado de falar com o mar. Homem, a mim miste não pode fazer essa. Se consigo... Está servindo de cotinete. Se consigo, está servindo de cotinete. E está limpa o ouvido. E está purificando mais o meu espírito ainda. E alguém que está falando... Homem, se eu vou miste fazer essa. Fazer essa, 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 essa. Que eu vou miste. E alguém que... Que me dê o favor, me está falando. Para escrever música, está sendo fácil. Pelo menos... Mesmo não é de um bairro que não tem assim. A mim nunca gosta de coisas improvisadas. Aqui na verdade. Improvisação, aquilo é outro coisa. A mim gosta de preparo. Gosta de preparo. Nem para estar em direto, assim. Pelo menos o que eu pude imaginar, sacrifício com o fazer. Está sendo na estúdio. Na estúdio de gravação de clipe. Liga-me fazer no vídeo Lúbore Norte. Não fazia ideia. Sim. Música... O cenário está muito bom. O cenário está bonito. Já agora para aproveitar e falar. Parabéns. O cenário está bonito. O sacrifício vale a pena. Muito obrigado. A mim gosta de... Gostaria de fazer coisas mesmo para valer. Música está chegando a mim. Suma... Suma pelo menos... O que é que... Suma que não está a falar. O espanhol, né? Assim que está escrito em música. Suma... Uau. Ok. Aham. Chamada do inelado e na canção... Ah, ok. Não fazia ideia. Não fazia ideia. Não pode continuar. Em manga de chamadas também. Ou seja, manga de mensagens, manga de perguntas. Mas acima de tudo, comentários positivos. Sim. Manga de camiseta interrompiu. Continua. Continua. Música está chegando a mim. Suma... Pabia, a mim está considerando que o talento contém. A gente acha que o talento é que é que está melhorado. A minha habilidade é nata. A mim é dono que contém. E chama simplesmente dono. Logo, e que está dificultando na maneira de fazer música. Qualquer texto um pode pegar musicalizado. Nenho é bom poema. Um pode pegar. Ou seja, poemas que fazia já. Não tenta fazer. Meste... Pelo menos no álbum que não é preocupada e tudo mais. Meste fazia um, dois, três, faixa musicalizada. Bom, e melhor em dançar tu não acusas, Pabia. Ok. A vontade. Não acusas, Pabia. Tranquilo. Ok. Sem problema nenhum. Não está conseguindo fazer. Mesmo... Qualquer texto um pode musicalizar. Ah, chamadas. Chamadas, chamadas para... Não pedi, guindos que não liga... Ah, lit... Di... Ok, continua. Chamada. Sim, continua. E na faloba, peraí um pouco o gosto. Antes de deixar, antes de pedir o po... Ali não tem CD, mamadu. Obrigado. Ali, grande homem. Não marcaia no café na Portugal. Ah, é. Mano, peraí um poema que não sei no próximo livro. Sim. A mim gostaria de cantar amor. Gostaria de cantar minhas musas. Cantar minhas musas. Eu estou falando, tem duas musas. Um som. E minha cana-fistra. Outro. E pátria que eu adiante na parede. Que é que eu não vi só. Aquilo que nós juntamos. E então... O poema que eu gostaria de compartilhar com o povo. E... Então, uma vida de luto. Ok? Sim. E com tudo. Nha, nós seguidores e não ouvintes nem momento. Uma vida de luto. Um horizonte. Sem pôr do sol. Um caju. O chocotí do coco. Carnaval europeu. Sem turudo. Assim sou. Sem a minha musa. Nha vida é canada. Simbô. Nha vida é canada. Guiné. Gumbé. 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 Sem sicô. Nem tina. Autista. Sem guia. Nem rotina. Um drogado. Sem morfina. Réplica do louco de esquina. Uma vida em constante sina. Uma janela ampla. Sem cortina. Assim sou. Simbô. Lhe vai ajudar. Nascere viu-lhe a musa. Nascere viu-lhe a cana-fistra. Nascere viu-lhe a cumpara. Nascere viu-lhe a veja. Sou. Como um pássaro. Sem ninho. Pior que. Um viajante. Sem destino. Tal e qual um bêbado sem vinho. Uma pátria. Sem honra. Nem glória. Assim sou. Eu. Sem o teu amor. Amor. Um quarto. Sem cama. Um batalhão. Sem arma. Um menino. Sem arma. Um rosto. Em lágrimas. Uma criança em trauma. Uma onda. Sem espuma. Um coração na lama. Poeta sem musa. Nem fama. Um soneto. Sem ritmo. Nem rima. Tiro no escuro. Corpo sem alma. Maneca as costas. Sem a sua guitarra. Assim sou. Sem teu amor. Minha cana-fistra. Thank you. Muito obrigado. Muito obrigado. O poema. O poema é tão conotativo. Até que. E está a provoca exercício mental. nada. Mano. Nada. Nada. Suma ser do genuíno. Naquilo que eu cunei. O que não usa menos. Esforço. Na criatividade. Tudo está sendo mais. Sabe de gostar. Sabe de ouvir. Sabe de. Mas pronto. Gosto. Passa o bola. Deixa o microfone. A boa disposição. A boa. Livre de. Fazer que. Com isso. Se você cantar. Cantar para nós. Não é. Deixa eu sair. Leal. Sim. Cantar. Bom. Pera. Gosto. Encanta. O fator fundamental. Ou seja. Primordial. De um progresso total. Na todo o âmbito social. Com confiança estável. Com uma vivência credível. Fortificando de algo. Ele que pilar de algo. Guerra inimigo. Estabilidade de amigo. Não junta tudo um biaço. Não grita viva paz. Problema nunca mais. Não tem nomes capazes. De juntar barco na lama. Para levar para bom porto. Até data de morto. Supurfe. Apoio e aposta. Se caceram presta conta. Não sei do país exemplar. Fama na camba mar. Terra sabe. Sol na árvore. Trabalhos na pachari. Amontoso na disparcia. Contentamento. Curiosos. Um volta e meio. Sorrisos. Reconciliação. Com juízo. Guiné na ser um paraíso. Reconciliação de verdade. Garantia de estabilidade. Não faz ele que vontade. Na fundo de coração. Esque salvação. Desquerida nação. Baseando na religião. Por donde vive de mantendo. O procurso de dia a dia. No segmento amnistia. Procuramos uma via. Para esquecer tudo e todo. Para construir. Nova Guiné. Nonde que o coisão. Nona Atené. Nona tarba de ano comê. Nona caba no bá de ano comê. Ah. Oh no. Internet. Oh no. Tente ser útil. Se fora nós há algo de bom. No copiar notícias. Dirigentes. Vou ser o futurista. Vou utilizar vista. Para desafios e conquistas. Com suas mangas, né? Com suas mangas, né? Mano, Lito, de... Não, não gosta de bom vibe, não gosta de bom de bom flow na música, mas sempre com uma preocupação de chamar a atenção, de despertar a consciência para coisas que a casa está bem com coisas que não pude fazer direito. É isso que fazia com que me identificasse com o trabalho facilmente. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns. E na verdade, o valor está a perder, mas esteve a tocar em assunto. Há hoje um dia, jovens mais optando a fazer um tipo de música para chamar mais atenção a camadas que folga. A minha missão é consciencializar a sociedade, portanto, nunca pude calar. a mim, músico. Então, usa a música só uma montanha mais alta, onde é que eu pude firmar para a bota? Bano. Agora, nunca pude olhar coisas na minha vista, que não passa. Fica indo frente. Nunca opina. Apenas para ver a minha música está tendo saída. Assim que eu não gosto de escrever textos, não gosto de fazer saída. Mesmo que na crítica, na crítica, depois eu mostro a saída, já é uma crítica construtiva. Exatamente. Muitas vezes... 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 Não é mais. Guiné-Bissau tem que... Tem que ser... Tem que encontrar caminho. E é nós que temos que fazer caminho para perceber o... Que lhe caram nos nomes? Não manda a liturgia. Novamente, convide para entrar. Aham. Ok. Isso. Deixa eu ver. Ok. Ah, coisa assistiu ainda. Ok. Litz, diz ali. Ok. E... Aos e dia da África. Uau. Fala a voz. Isso aí é tranquilo. Cantil e passa. Litz. Ok. Mano Rafa. Obrigado. Litz, continua. Continua o raciocínio. Ok. Isso é uma música pelo menos e formas de mais chamar a atenção. Agora, eu preferi usá-la de uma boa maneira. Ao invés de... que manda a mim que gosta de ostentar a música para falar com a antena cara ou a chamamata vindo na feira. A mim gosta de... Minha missão e consciencializar a sociedade. A mim gosta de coisas reales. Que manda na minha música sem catatice. Que tipo... Não com a... carinha que se linha que na verdade e tem diferentes tipos de linhas. Exato. Eu sou uma, por exemplo, na artistas plástico. O nome? Sim, sim, sim. Perfeito. Artista plástico e tem aqueles que tá... E tem diferentes tipos de artistas e tem outros só grafite assim e tem outros pelo menos só planta de casa e tem outros artistas que elas só e desenhos pornográficos. Que que tá fazendo desenho pornográfico? Portanto, eu não falei com artista. E artista? Que ele via que ele cuja e que ele é habilidade que ele tem. Agora... Não é mais. A minha via que o Nóje é com a... Não pude chamar mais atenção e pra ter envergonha a própria família e pra comunidade que está em volta aqueles que precisa não tem que dar a eles um mensagem mais ou menos que não encaixa pra perceberem como tal ou seja essa realmente está na cumprida que se propósito mesmo. Muito obrigado. Fala, aboides. Obrigado. Mano, me se pediu por fazer um refrão de falar aboides. Amoides. Puto, fala aboides. Amoides. Só que tem palavrões um bocado. Meninos estão na linha. Meninos estão na linha. Que música faz ele que raiva. Não, mas faz parte. Faz parte de Underground e agora disse falar aos poucos omissou mensagens. O cara conseguiu acompanhar mensagens que via Itiu. Que isso é mangarela? É tipo esse burro frão. Litz. não é falau. Ou seja, pronto, o que vou não trabalhar. Não fazia coisas com essência. Ninguém vai poder tirar boa essência daqui a com o cedo. Apesar de como no mundo do negócio o mercado não está a falar segredo e arma do negócio. Mas também o contrário não deixa de ser certo. Obrigado pelo problema. O que é que me se falou que é seguido com muitas das vezes não está pensando como se o nosso conditivo não apresenta no trabalho só a orquesta pronto que lhe não salvaguarda-lo. Mas não. Para que lhe o trabalho também pudesse ajudar com que públicos com cibolinha se um dia alguém tenta plagiar a bolinha automaticamente dos seguidores mesmo que não falam não este trabalho original originalmente é do Lulite G este trabalho é do Clayson Clayson este trabalho é do Emílio esta linha é do Emílio percebes o que estou a querer dizer então por isso eu vou partilhar contigo uma obra o trabalho que vai dar título do meu livro que vai sair daqui a dois meses ok sim 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 gosta aham diz diz papia papia o papia é uma coisa que toca logo me lembro como fazia um trecho assim na minha poema me pude reclamar ok forte afincamos que fica atrás com baita uma farda e com senhora ná de nenha destino e pabia nho tem mong senhora ná de nenha destino e pabia nho tem mong tem uma coisa que é muito importante ainda que mostra como é pelo menos que é necessário segundo ela como fala assim pabia de kum que na verdade noite cantamos te desanimar minha papia acostumou a usar essa frase assim e tá falando cabu toma braça de fogo o põe na gilera pabia como as que no mercado quer dizer não tem força de inspira tudo que escreve pabia tem noite assim rasgando folhas assim e tem noite assim e falando o sim inspirado escreve que que vou me fazer vou não conseguir fazer acabou falar com Manao oportunidade vem surgir falar oportunidade hora que surge e tá bom pão altamente preparado assim conseguir realmente fazer executar o que tanto espera mas donar oportunidade surge hora que bolam tudo o arquivo o que acompanha que tempo que que o futuro na pontão ou seja hora que presente na pontão que é do futuro e falar o passado e que passado que punta automaticamente que até consigo pegar o Suma e escrevi poeta também e músico ao mesmo tempo sim não fazia o conselho quem que tem que tem que menino Marcolino Marcolino ele está muito conhecido assim para ver famílias e tudo mas ele bloqueado tudo quando está fazendo ele está fazendo e necessário conto e não persistir para ver como essa obra de minha pai tudo com sério graças a ele e graças a tudo que está em volta que está falando so keep strong yes yes forever stay strong ok ok let's na fala vai próximo poema que na partilha acabou e poema que chama pedaço teu ok e poema que escrevi também na duas direções ou por ler o mané como uma sinte arte ou sinte flor ou sinte poema ou sinte poesia dentro dela ok sinte patria ou sinte musa eu sou a partícula ínfima a célula e a molécula tua de ti quanto mais longe mais profundas são as saudades e os desastres amo-te incondicionalmente pois sou fragmento distante cada noite que a mim cai levanto e enfrento o silêncio que aviva o dilema poético a eterna ânsia do papel branco por vezes conspiração em sulavante tantos murros na ponta da faca da tantos puxões de orelhas da vida levei por ti tantas salivas e insónias encaixei por ti tantas batalhas com alas travei por ti contra gigantes e titãs lutarei por ser fragmento teu todas as picadas e pancadas todos os maltratos e distratos angústias injúrias e penúrias tudo porque passas juntos sofremos assim é o meu amor por ti o amor que eu nutro por ti é o amor que na alma dói caio mas levanto e insisto choro canto grito e resisto guinebissau musa e pátria minha calar-me enquanto sofres nunca eu sou um pedaço teu e posso ler este poema de baixo para cima agora sentes de baixo para cima sou um pedaço teu calar-me enquanto sofres nunca musa e pátria minha guinebissau choro canto grito e resisto caio mas levanto e insisto é o amor que na alma dói o amor que eu nutro por ti por ser fragmento teu por ti contra gigantes e titãs lutarei por ti tantas batalhas com alas travei por ti tantas salivas e insónias encaixei por ti tantos puxões de orélia da vida levei tantos murros na ponta da faca com aspiração e a sulavanco eterna ânsia do papel branco que aviva o dilema poético levanto e enfrento o silêncio cada noite que a mim cai pois sou o fragmento distante amo-te incondicionalmente as saudades e os desejos mais profundas são de ti quanto mais longe a célula e a molécula tua sou a partícula ínfima Emílio Tavares Lima mano me passa a bola é muito muito exatamente para explicar admiro-te muito para falar a verdade sinceramente admiro a sua forma de declamar poema e tudo mais sério 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 a dificuldade estamos estamos na mesma linha identificamos-nos um ao outro então já é superior é superior a trata-se você pausa o poeta da rua e encontro debaixo da sombra das vossas ombras ramelga das ondas debaixo do rio com a vantagem de traçar as metas as minhas puras e belas frases rejeitado pelos rapazes incapazes, estagnados nos fases só caminho para o pergaminho da vida humana, fui humilhado internet termos saindo da geladeira colocadas nas prateleiras à beira do horizonte fictício uau uau mano internet na pregaram partida mais uma vez perdemos um bocadinho ok mano Ligi cabuquei tem-me paciência bolso grande oranje bisau penso oranje que não sou grande comunicação em momento da parte de revisão poeta Ligi caiu mas não 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 coisa eu estou muito mas muito feliz com essa possibilidade com essa decisão que tomei de poder falar pensar e é assim que não tenho que fazer passagem de testemunho entre uma geração com outros a metade não tenho oportunidade não tenho sorte de viver tio mas tio de fonte quando digo que é o meu mentor é mesmo no verdadeiro sentido de palavra vivemos perto um do outro em Portugal durante muitos anos tenho tido tenho tido oportunidade de sentar com o Tony para corrigir os meus trabalhos indicar-me os melhores caminhos então tenho obrigação também de fazer com os mais novos e dar oportunidade aos mais novos poderem ganhar a confiança de irem além e poder ter coragem de um dia poder também passar a testemunha para as gerações vendedoras só assim podemos continuar a cumprir a nossa tradição africana da oralitura a nossa cultura antes da escrita a África já tinha já tinha mantido uma tradição oral que vinha de muitos mas muitos anos não griots não didios não contadores de histórias não donas antes não tínhamos a internet na Guiné de noite não tínhamos a sinta à volta de alguém grande mais grande ou mais ditoso para contar histórias com meninos a seguir cor e saltear no contador dia seguinte a se acompanhar mas a honra é valores na perda então não tem que usar novas tecnologias de comunicação de melhor forma do tipo de serbino não para a menina que não ia na live debaixo discutir ou isto e aquele outro não manifesto o meu desagrado da minha maneira respeito quem o faça de outra forma mas essa é a minha linha é o que eu gosto de fazer e estou a aprender a continuar a fazê-lo sei de mamadu muito obrigado vou novamente Clayson é um perigoso na caneta juro traço-me diante e para trás mano é um exercício é um exercício que tenho feito com muitos trabalhos mesmo mudeste-lhe a parte e dá-me gozo fazer isso trabalhar e ler ver os poemas e não é fácil dar trabalho e leva o seu tempo para chegar lá mas com com o trabalho todos podemos lá chegar deixa-me ver novamente mano poeta lit de aham aham mano cara ok não se está na caminhar muito a passos largos para ano-noite mano lit ok gosto de deixar a palavra corpobia orange misti cortando fala é que não acordou fala agora gosto de deixar o microfone vou parar de falar não deixa eu falo aham mano lit misti or que pelo menos eu decidi vai descansar por contando por papiano de lube do norte lit de coca e tem paciência não 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 ok 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 mas pronto calque a ocidia da África 25 de maio maior desejo não só para a África mas principalmente para a edição e para a próxima semana no canapa bioli junto e na vencer o dia de meninos 1 de junho calque um maior desejo para a África e para meninos africanos pera me fazia uma música que me fazia para criança e depois na outra volta sempre gostaria de cantar melhor forma de responder meninos meninos na escola para que para para ninguém se não fazia bem mostrar caridade contar para glória exigir bondade apoiando tudo que tem habilidade se não canta conseguir para sangue irapia nunca vou fazer pepanta fazer peceiro religioso mostrar alguém que ela para ser invejoso se não falha na educação não está na contribuir para decadência das nação infatti criança e um sufoco mais profundo antes de não ser homem não passa na infância portanto mano na circunstância que não abandona meninos se anose cate confia eles que não ninho que basta sofrimento de nota alibés prenda lata na garganta busca aquilo música que faz tanto sucesso assim com a minha que preferi de um vibe mas mas lá tem meu maior desejo um homem que tem espírito humanitário mesmo meu maior desejo de África Unite ou seja povo veneenses e um povo maravilhoso agora que percebi como ou tem até demais ou tem também até maldição demais se calhar nós não temos tudo para ser aquilo que realmente não me estou conseguiu ou não conseguiu minha mano muito bem muito bem desejo força e coragem para a juventude guineense e não continuar ser do que povo maravilhoso e embora a Ásia um dia coisas que estão na parte da nossa sociedade que é a Temba evolução evolução a tem coisas que está constatado na sociedade fica normal imagina você está interpretando uma coisa normal não cocaí cocaí mano não ok aham yes mano man liga não não liga não o que não falava a manga de coisas que acompanha a evolução que cada acontecido na nossa sociedade mas gosta de tomar com o normal mas normal fazia e fazia parte do processo de evolução a partir daí não deixa cultura e tem gente que está consegui ou seja que está que gosta de mim está na pobre sociedade guineense pelo menos de camada jovem e tem gente que catacude e bom não ser sensato formas de cuid pelo menos quem não seguir ou seja quem não lida com é o nome minha mano sim sim muito bem e é seguinte espir de crum mas só que não pedir para Deus abenço a guiné e juventude guineense e bom não percebi um coisa de como quem está marcar passo só que pode falar para Deus guia esse passo automaticamente ainda fica para trás ou que o marcar passo pode falar para Deus guia o passo deseja muita força e coragem para bom é bom de tipo pelo menos que está para fora mas sim eu até enxerga coração sum altíssimo se não fala não pode falar quer dizer eu estou para dentro não para fora e na verdade não está sofrendo de discriminação preconceito e tem gente que não gosta de usar brinco pobre 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 alguém alguém que tem portas cbs e com mão ou não gosta de confundir alguém para ver a mim não gosta de estudar alguém gosta de viver suma por exemplo livre internet a verdade gente está falando jovem jovem é que é futuro jovens e presente crianças de futuro muito certo muito certo let a internet do internet ok let 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 g let g 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 gente está pensando mais jovens e futuro gente está participando ah não juventude e futuro da nação não mas juventude e futuro juventude e presente crianças que futuros na nação então não tem que dizer let g poeta yes manda lhe convite ok 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 sim lhe g g lhe falando erradamente a sociedade está a falar não jovens e futuro de nação mas jovens e que é o futuro jovens e presente de nação crianças que futuro ok não sabe não repetir e a porra do sino sabe não falar alguma errada não 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 internet a mí se entender como primeiro que é que não tem que melhorar a visão é a internet claro uma escola saúde é fundamental mas nem saúde nem escola ou que por ter só que ter na tecnologia de conta só que ter energia ou que ter bom internet não ok na espera como não consegui ouvir a man lhe espera que avante esse raciocínio ok 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 infelizmente um ano lhe de cair mas um gás mas pensando tem um bom sumo de mensagem que lhe de deixar não só para a nação suma para governantes e principalmente uma mensagem musicada para crianças para dia de áfrica e mas vou tentar mais uma vez porque ok e a reina rende a confusão e a pera ok mano tenta entrar outra vez e a e desta vez e a mano e a reina me pregando partida mas papia não deixou e deixou o microfone e não só ou pude declamar o que mandou raciocínio mas vou explicar minha pergunta goste como conspira para escrever é mais recente trabalho como aqui surge inspiração e para dar um bocadinho de cheirinho de refrão de demais aqui na verdade aqui na verdade a minha tudo músicas quase não tá só barrado e a minha até conseguir escrever coisas imaginárias assim mas tá vazia na realidade não ouvi perfeitamente não ok e sempre que ok mano um sério volta sim não não viu ok ideia e surgir foi sexta-feira e na Dakar quando estava na Dakar para para pensar lembra informações que recebi lá e tudo mais e com notícia boa nada agradável sim não decidi fazer um fazer um estilo que mais não representa ser do que mexer mexer e mix e tem um bocado de jambadum e tem drill sim e tem bumbos de coisa como é tipo afro sim mas mais lento e diversificou estilo um bing aqui coisa logo um bing a milubo só para gente tinha grito percebi que lugar que ocupa ultimamente tinha músicas invadem mercado agora e tem gente que mexe pelo menos tipo desfocante aham sem não internet ok chamada 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 pedi buffon pedi chamada cadinho luba de norte musica depois também me regressa me trabalhei música com é não é continua continua agora mas não ouviu bem ah sim 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 de lá decidi fazer mudar alguns versos substituí para ver tem problemas que bem ultrapassa se o meu ultrapassa aí que tem necessidade de usá-lo na música aquilo que não está na vida realmente que não está na mostra aqui música uau ou por dar um cheirinho de música ou por dar Oh, não. Oh, internet. Oh, continua, continua. E agora, o refrão. Luba de Norte na Pupa. E se fica aqui lugar que eu ocupar. E que é lugar que eu ocupar. Lugar que eu ocupar. Luba de Norte na Pupa. E se fica aqui lugar que eu ocupar. E lugar que eu ocupar. Não amassa ninguém para subir no topo. Na jato de rap, niga, a mim piloto. Qualidade e caos com o Tenel. Um caú com sina com o Menacamel. E canome com miste e dinheiro. Oh, tchamputo, mim tá peça bafero. Tá fura, fura a boca, imagina. Como a que não conseguisse alguma gatinha. Só pensa, mira, os boiara. Presta atenção na história com Nanara. Família está a flancar na baliba. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Oh, não. Tão bom, tão bom. Oh, não. Mano Lito. Pessoal, não está perante um talento nada. Não está perante um jovem com qualidade extremamente, extremamente acima da média. Eu penso alguma... Eu penso alguma... Que lhes que eu tenho a OSBA ainda que eu conheci ou que eu tenho a seguir, eu te digo. Eu tenho paciência. Eu vou fazer-lhe a favor. Eu vou acompanhar. Eu vou incentivá-lo. Eu vou partilhar esse trabalho. Para dar mais seguintes oportunidades de conhecer, não só esse trabalho, soma mensagens que estão por detrás. Ok? Eu tinha pedido de fundo do coração para via... Ok. Mano Lito. Ok. Luba do Norte na pupa. Ah... Internet digital. Ok, mano. Estás aí? Espera aí. Sim, tá fecha. Ok. 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 Boa. Mano. Epa. Estava na fala... Na Papiá... Papiá de Boa. Pedindo-te, Fabiá. Nós estamos perante um talento muito acima da média. Tu és um talento muito acima da média. Nunca te despedimos. Muito obrigado. Nunca deixas de ser a pessoa que és. Não percas a tua essência, acima de tudo. Muito obrigado por este bocado. Apesar da internet tentar pregar na partida, me deixou mais tempo para vos exprimir o que é que me aponta ao microfone. Estava na posição. Ou para os fãs e os seguidores. Deixar o microfone disponível. Não. 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 Internet de visão. Ah. Orange. É pena nunca poder processar o Orange para ver a amiga cliente, né? Ah. Mas a vós que estão na visão, vou ter paciência. Vou até reclamar. Pode ver que melhoria. Ah. Que pode fazer. Ah. Ok. Não é diferente só. E se leite de boa? É... E se lhe te diquei para despedir do público. Essas últimas palavras... E... E para os fãs tudo com o companheiro. Mano, leite. Ok. E o microfone é bom? É. E o microfone é bom? Estava assim, música? Eu amo esta música Eu amo a tua música Eu amo o teu trabalho Mas pronto, está à vontade Faz aquilo como isso, o microfone E totalmente Ok Mamaduna pedi para eu cantar Salimato Lidji Ok Não, a internet visou o que eu fazia naquilo Ok Já enviei novamente o convite ao Lidji Espera com uma Assim que Lidji te ganhe Naquela boca Para eu poder Ganhar tempo de papel Ok Se ele Espera com uma Lidji Lidji Sei É pedir para eu cantar Salimato Ah Salim Salimato Bupapê kumasopantubialina Cudaçul Kumakunavivisumbo Salim Salimato Bupapê kumasopantubialina Cudaçul Kumakunavivisumbo Oh, não Show de bola No Ruas há uma poeta Salim Salim Comina O nove E agora sim Eu cortei na canção Oh, não E a internet A internet me se pregaram Partida Mano, o quinto está cantando A música Na mensagem Missionário Cavali Yes Poeta E fora Bupapê kumasopantubialina Bupapê kumasopantubialina Bupapê kumasopantubialina Bupapê kumasopantubialina Inda por cima Um coitadinho katembalur Kumakunavikasopantubialina Kumakunavikasopantubialina Talvez só se um tubi Com tal tempo de seco Chubakata chubi Salimato Amigamogorade Jé Kumakunpulia Kohe paixão Jé Perdiu pa mi Baby Nhamundo ka ba Amig o gubano Kanatigga de ka ba Bo velho Com sateço Nantok Po convencil Co papo Kilembruta Dijoko Bupapa Ebrabo Boi Mas que dog Fichado Pomacín Volta palena Bá Tici-tarçado Si a titu Di sandia Meio Meio Estressado Abonhar Amor Costa Nham Pé Sapado Tubi Pra mi Difícil Mas quim Guleguja Amig Cristão Como é que surge a inspiração, Pedro Frão? Ah, não. Ok. Bom, litigui, não ouviram, apesar dessa internet não bloqueia, mas minha alma está muito cheia. Está um espetáculo, um show de bola, um momento de partilha, uma benção. Muito, muito satisfeito com a oportunidade de poder partilhar. Gostei, a minha vim vai deixar vós com reclamação antes de me despedir. Espera com uma napolitícia litigui para as últimas palavras. Poetá litigui. Poetá litigui. Ok. Mano litigui. Ok. Vou permitir. Antes de me despedir, boss, quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui pela vossa persistência e a vossa paciência de poder aguentar, mesmo com a queda da internet. Entretanto, eu vou dizer, não me peçam explicações. Mas queria fazê-lo com litigui aqui. Deixa eu ver. Mais uma vez. Poetá litigui. Ok. Internet litigui caiu mesmo. Ok. Não me peçam explicações. Porque no romper da aurora, eu fixo o olhar no horizonte. Vendo o sol rasgar lentamente as nuvens. E prolonga-se a sonoridade do macareu da costa ocidental africana. E agora, na diáspora, não me peçam explicações. Poderei não saber responder, muito menos explicar o que se passa na mente dos homens da minha terra. O não saber explicar é igual a não compreender. Explicar razões das coisas, requer conhecê-las, entendê-las e compreendê-las. E eu que não entendo nem compreendo certos homens da minha raça, nem nos porquês de cacrismos exacerbados, de tantas sublevações ridículas, tantas ganâncias, tolices e brutalidades, adjetivos confuscam a percepção das coisas na minha pátria amada. Por isso, não me peçam explicações no presente, diz o povo, que o futuro a Deus pertence. Um dia, falar-vos-ei da mansidão dos pelicanos à beira-mar, Contrastando com o verdejar dos mangás de rio Cacheco, do ritmo dos tambores, balafons, tinas, corais, sicôs, nas noites de luar, da beleza das mulheres guinianças, do serpentear do estuário do saltim, da brandura do rio Xepa, das águas límpidas das praias de Varela, Bulama e Bubaque, Falar-vos-ei do sabor da manga verde com sal, do vinho de palma e de caju, do prazer de jogar futebol debaixo da nossa chuva grossa, do cheiro da nossa terra molhada, de contangu, de cítico comé, de brinde e de bagre de caixão. Falar-vos-ei do carnaval da minha terra, da cultura bijagó, balanta, manjaca e colupa. Falar-vos-ei da importância de setembro para o meu povo. Falar-vos-ei com doçura da terra que me viu e vos viu nascer, também da hospitalidade do meu povo. Disso, sim, eu o entendo, compreendo e orgulho-me de ser um filho da Guiné-Bissau. Muito obrigado a todos e sei que tenho poeta Lidji aqui agora, a quem enviei o convite novamente para as suas últimas considerações. Ah, Lidji Manu. Ok. Deixa eu ver. Ah, internet. Manu, sei Dima, Manu. Obrigado, Manu. Não se está junto. Olha, nunca alguém tinha me dito isso. É demasiado duro. Eu gosto, gosto de Manu, Lidji. Estás aqui? Aham. Mas se não é, você pode ajudar? Ok. Vou ir para o vivo com o poeta Lidji. Aham. Ele está tentando se juntar. Já não me deixam enviar o convite para o Manu, Lidji. Manu, Lidji. Sonobim enviar um pedido para via Instagram Cana de Xangé mandar o pedido novamente. De tanto enviar o pedido gosto da Cana de Xangé mesmo mandar o pedido. Ok? Enviar um pedido para poder ser topo ou despedir do público. E foi tão bom pensar o que se houve últimas palavras. Bissão nada acabou e mensagens mensagens grande homem grande músico. Ok? Manu, Lidji. Ruas, há mal mesmo. Ok. Muito obrigado a todos. minutos na pedido com mais tem que repetir. Nada melhor do que isso. Acabaremos com um poema que nos identifica. Boa. Ok. Tenho grande admiração Manu Emílio. Obrigado. Esperto da costa. Gosto do teu nome. Então, deixa eu ver se Lidji... Ok, Lidz. Não. Yeah. Ok. Mais uma vez, mistei no nome de Lidz, Fabián Sibiracomar também e teve muito gosto em estar ali e foi com muita pena a semana passada que consegui estar ali mas por razões muito alieias a sua vontade e fazer tudo para estar presente mas a falta de energia na visão na Sibiracomar fazia com que sexta-feira passada não conseguisse ter ela. e então de lá para cá não tentar não remarcar e a Oz não teve quadros e baixo mas não consegui ouvir sugotar alma de rapaz de Guinness muito jovem na sua tenra idade começou já muito novo ainda mas com quase quinze anos na Lidana mundo de música mas com uma pureza uma linha com a cabeça bem assente que aqui miss então e foi com muito gosto continuação de um bom dia de África para todos nós não tem que ter fé não tem que trabalhar não tem essa África para não continuar trilhar caminhos para não segurar futuro de nova geração não tem tudo para ser um continente estável seguro um continente capaz de segurar e ainda que se pê não dependi de terceiros para você que acompanham você está me mantendo do fundo do coração feliz noite noite gostoso sabe-se falar para você tudo amanhã está ali mais com a pequena poetisa Maitana Freire e sexta não sábado sim está com Michel uma escritora brasileira até lá noite sabo sabo lada gostoso mesmo boni gostau fui